pessoal boa tarde tudo bom bom pessoal eu estou fazendo esse vídeo para mostrar onde nós vamos estar plantando aqui ó bananas plantar as bananas aqui ó gente é semana passada nós limpamos aqui estava cheio de mato e agora vocês verem tá não tem mais capim e nada sabe limpam tudo aqui tem um pouco ali no mato lá no fundo lá mas ali é rápido esse pé aqui nós vamos cortar eu tô mostrando aqui pra vocês boa tarde pessoal tô aqui na roça gravando esse vídeo pra mostrar um pouco do nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui já sei que a gente fez lá embaixo e na frente também ó na frente lá também a gente fez e mais falado eu acho que dá aqui nos 500 metros 10 para baixo assim na beira do lago e hoje eu tô aqui só para mostrar mesmo pra vocês um pouco de serviço aqui que a gente fica fazendo aqui hoje estou sozinho aqui na chácara pessoal vem me ajudando olha aqui tá tudo limpo a casa lá e para baixo é o rio rio não lago e é isso aqui tem pé de manga também falar tem muito pé de mão tem uns 13 que pede mão aqui e a rede elétrica ó internet aqui também energia tudo é isso pessoal um abraço aí para todos